Pois lá, Hércio. Agora a gente vai falar de uma obra importante lá na Serra Catarinense. É a revitalização do Terminal Urbano de Lages. Essa reforma foi iniciada em 2022, mas será que ela já foi finalizada? A gente vai ao vivo até Lages conversar com a Xayna e ela vai falar qual é a situação neste momento. Xayna, bom dia pra você. Oi, Maria Esther, Fernando, bom dia pra vocês, bom dia a todos. Estamos aqui no Terminal Urbano de Lages pra mostrar pra vocês qual é a situação atual. Olha, felizmente foi finalizada então a reforma do Terminal Urbano aqui de Lages, que iniciou em 2022. E a obra chegou a ficar atrasada há alguns meses. Um ano ficou atrasada porque a Prefeitura ficou de repassar alguns valores pra empreiteira que venceu a licitação. E aí teve que fazer um aditivo porque os valores iniciais de R$ 464 mil não foram suficientes aí pra terminar a obra. E aí o valor orçado então por serviços de pintura interna e externa, reforma da estrutura da cobertura, reforma dos banheiros, sistema elétrico e nova iluminação então de R$ 464 mil com recursos próprios da Prefeitura. A empresa tinha um prazo de até 10 meses pra entregar a obra, mas elas foram paralisadas no ano passado porque faltou dinheiro então pra finalização. E aí foram repassados mais R$ 173 mil pra empresa pra que os serviços fossem finalizados. A empresa confirmou então que foram repassados esses valores e aí falou então que foram terminadas todas as reformas em abril desse ano. Toda a estrutura então, como eu falei, a revitalização com a pintura da edificação e da estrutura metálica, o fechamento da estrutura metálica de suporte aí do telhado, adaptação das calçadas internas pra criar uma rota acessível aí na área de embarque e desembarque, iluminação interna e também a reforma e adaptação dos banheiros com acessibilidade também. Em média, passam por aqui 14 mil pessoas aqui no Terminal Urbano de Lages. Muita gente circula por aqui e a gente veio dar uma conferida mesmo se realmente tinham sido finalizadas essas obras porque os moradores reclamaram pra gente, algumas pessoas, alguns moradores que frequentam o terminal que dias de chuva o telhado aqui tem muitas goteiras. E aí a gente foi atrás então dessa informação com relação ao telhado, porque o telhado não foi reformado durante essa revitalização e aí, segundo a Secretaria de Obras, essa parte do telhado, que seria a manutenção do telhado, é feito pela Secretaria de Serviços Públicos e Meio Ambiente. A gente tentou contato então com a Secretaria de Serviços Públicos e Meio Ambiente, não conseguimos contato aí pra saber como que tá então essa questão da manutenção do telhado aqui do Terminal Urbano de Lages, que em dias de chuva o pessoal reclama que chove muito aqui dentro do terminal. E aí o pessoal fica aguardando pra pegar os ônibus e aí o pessoal reclama então, os moradores, a população que utiliza o terminal aqui, que tem muitas goteiras aqui no terminal. Mas a reforma então ficou pronta, foi finalizada e aí então essas são as informações que a Secretaria de Obras e também a empresa responsável pela reforma repassou pra gente. Como eu falei, em média, 14 mil pessoas usam diariamente o transporte coletivo aqui em Lages. Nos últimos anos esse número tem diminuído bastante, porque muita gente aí hoje em dia, depois da pandemia, o número de pessoas circulando aqui pelo terminal diminuiu bastante. E aí a empresa também que opera aqui os ônibus também teve que fazer uma diminuição no número de linhas circulando pela cidade. Então por isso que hoje em dia 14 mil pessoas circulam aqui pelo Terminal Urbano de Lages. Então a gente vai continuar acompanhando pra saber a questão do telhado, né? A gente ainda não tem essa informação da manutenção do telhado, que a gente não conseguiu contato. E aí a gente continua atualizando as informações aqui do Terminal Urbano. Então a reforma foi finalizada, demorou aí quase dois anos pra ser finalizada. Então essa revitalização aqui atrasou um pouco, mas aí foi entregue pra população. Eu volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, Xayna. Obrigada. Uma boa notícia então para os lagianos, né? Tem lá essa reforma já, essa revitalização do Terminal Rodoviário. Obrigada pelas informações. Olha que noite.